É isso aí galera, alemão do boxe Ô cabaco, chora Pra valer Estamos aqui no Paraná 130 Samba da rapazela do grupo 24h Comemorando o aniversário De nosso amigo Ricardo Carranco, lá da Roseira Alô nação, roseirense É isso aí, samba 14, já correu com nós Ricardo Carranco, o grande parceiro É isso mesmo É isso mesmo Tô junto rapazela O alemão já me expulou 3 do grupo Eu toquei com ele, meu parceiro, meu irmão É isso aí rapaz Cuidado com o cartão vermelho Você fica vendendo os bagulho no grupo Fica vendendo calcinha no barulho Vem de verra Como é que é o O carangê O cabelo virtual O cabelo virtual Ô Daniel, Daniel Tá valendo Vamos fazer um pagode Vamos chegar Pode chegar Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos aí Alemão, irmão, irmão Vem o professor Esse aqui é meu mestre Esse aqui é meu mestre Emerson Braza Com.br Emerson Braza Music Acesse e compre o seu instrumento O seu perfume Beleza? Mas é o seguinte Deve ter que falar a verdade Pode postar no grupo Que agora o presidente tá falando Ô Daniel O presidente tá sujo O Daniel, ó Tá de prova Esse aqui é meu professor Miliano Comecei no chão por causa dele Já tocava Aqui com meu professor Adelio Fugaça Alemão do Banjo A gente aprendeu muito Fundo de quintal E é o seguinte Tem o Fundo de quintal Tá no Rio de Janeiro Mas tem a nossa rapaziada A nossa referência aqui Alemão do Banjo Ponto de quintal Tem a história pra contar, né A gente continua A gente tem que valorizar Número baixo Pra você ver Eu dei ela pro Daniel É isso aí Me ensinou muita coisa E a gente vai compartilhando Nosso aprendizado com a Natura É isso aí É isso aí Meu professor mineiro Tamo junto Patolino Meu parceiro Agora é o seguinte Quem tá estourando a parada É o Patolino Grande compositor Versador De improviso Fizemos chama hoje Com a comunidade Partindo versando pra caralho Improviso com a rapaziada Esse aqui é a Marana de Rua Esse aqui é a Antureira Puta velha Puta velha Deixa eu chegar aí O Patolino O Patolino O Patolino O Patolino O Patolino O Patolino Sem esquecer Um abraço pro meu parceiro Meu irmão Rogerão Deus do Tenha Deus do Tenha Não vamos, cara Tamo junto, Torjeirão Pra caralho No coração, cara Tamo junto, Alpajara Valeu, valeu